Mais de 3 milhões de moradias para o programa Minha Casa Minha Vida até 2018. Nós vamos suar a camiseta para fazer essas 3 milhões de moradias contratadas. Presidenta Dilma entrega quase 2 mil unidades do Minha Casa Minha Vida em Campina Grande, na Paraíba, e afirma que o Brasil é capaz de superar as dificuldades. Nós, juntos, somos capazes de superar esse momento. E mais, hoje foi a vez de João Pessoa receber o encontro do Dialoga Brasil, a plataforma de interatividade entre o governo e a sociedade. E veja também os preparativos para o desfile de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Vai chamar a Brasil! O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite! Mais de 3 milhões de casas contratadas até o final de 2018. A presidenta Dilma Rousseff reforçou hoje o compromisso com a construção de novas unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nesta sexta-feira, quase 2 mil moradias foram entregues em Campina Grande, na Paraíba. Nossa equipe foi até lá, onde conheceu a Daniela, que já está de malas prontas para uma nova vida. Meu nome é Daniela, sou agricultora, mas no momento eu não exerço essa profissão. Trabalho só com faxina, porque estou desempregada. E estou aqui para mostrar para vocês que a partir de amanhã minha vida vai mudar, porque eu consegui ganhar uma casa. Daniela mora em Campina Grande, município de mais de 400 mil habitantes, que fica a cerca de 130 quilômetros da capital paraibana, João Pessoa. Do quintal de onde mora, ela acompanhou a construção das casas que foram entregues nesta sexta-feira. A cada tijolo assentado, Daniela sentia que estava mais próxima de realizar o sonho da casa própria. No imóvel de Taipa, com banheiro de lona e esgoto passando a céu aberto, ela e o marido Francisco criaram os dois filhos. Agora, Daniela não vê a hora de começar a vida nova. Eu pretendo, sei lá, dar um futuro melhor para os meus filhos, até porque é uma vida digna, né? Onde eu tenho um novo endereço, o meu endereço, onde eu não vou ter vergonha de mostrar a minha casa às pessoas. Assim como Daniela, outras 1.947 famílias vão mudar de endereço. Elas foram contempladas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Os investimentos do governo federal aqui nos residenciais Raimundo Suassuna e Acácio Figueiredo ultrapassaram os 91 milhões de reais. E a estimativa é de que quase 8 mil pessoas sejam atendidas. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida contratou aqui em Campina Grande quase 20 mil moradias. Para que as pessoas que podem passar na frente de um banco, e antes elas podiam passar e não conseguiriam comprar sua casa própria através de financiamento. Agora podem. Por quê? Porque o governo federal percebeu que é importantíssimo para o povo desse país ter acesso à casa própria. O meu governo tem um compromisso com aqueles que são os mais pobres. Além disso, nós temos um compromisso também com o desenvolvimento do Nordeste. Eu lembro na época, ou da época, que o Nordeste era visto simplesmente como um problema. Essa época passou. Nós estamos há quatro anos, há quatro anos com a seca das maiores possíveis. Observem cada um de vocês, lembrem. Qual era o primeiro sinal da seca? Era a fome. No primeiro sinal da seca, a gente via as feiras sendo invadidas e viu o povo pedinte passando pelas rodovias afora. Observem hoje, quatro anos de seca. E você não viu uma expressão daquela fome coletiva como se via na época que alguns governavam e não lembravam do Nordeste. As casas têm sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. São 37 metros quadrados. E há também moradias adaptadas para idosos e pessoas com deficiência. O residencial conta ainda com creche, duas unidades básicas de saúde e duas escolas. As casas são destinadas a famílias com renda de até R$ 1.600,00 mensais. E as prestações variam entre R$ 25,00 e R$ 80,00. O conjunto habitacional foi contratado pelo Banco do Brasil, que também vai desenvolver projetos sociais na comunidade. Nosso objetivo é efetivamente apoiar a comunidade na estruturação de uma associação de moradores. Porque nosso papel não é só entregar as unidades, participar do processo de entrega das unidades ou acompanhar todo o processo de construção desse empreendimento. É desenvolver algo a mais. A presidenta Dilma também destacou que o Minha Casa Minha Vida terá novas moradias contratadas. Vamos deixar contratados, até o final do meu mandato, mais R$ 3 milhões de moradia. Vai ser difícil fazer as R$ 3 milhões. Vai ser muito difícil fazer as R$ 3 milhões de moradias. Mas nós vamos suar a camiseta para fazer essas R$ 3 milhões de moradias contratadas. Ainda em Campina Grande, a presidenta Dilma disse que o país é feito de pessoas capazes de superar todas as dificuldades e ir em frente. Afirmou que o Brasil não vai voltar atrás nas conquistas. Nós temos de primeiro ter fé nesse país, ter fé na nossa própria força. Ninguém, não sai de ninguém, não sai de uma força externa, não sai de outro país a força para superar as dificuldades. Depois, qual é o segundo movimento? É todo mundo, é todo mundo, independente do interesse partidário, do interesse e da convicção de cada um de nós, nós temos de primeiro olhar o bem do Brasil. É a primeira coisa que se olha, o bem desse país. Terceira coisa, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos perder aquilo que já conquistamos. O Minha Casa Minha Vida, nós não podemos perder, nós não podemos perder o Fies. Essa parte é compromisso do governo. O governo tem de zelar para que isso não ocorra. E ao se lembrar do dia da pátria, o dia 7 de setembro, a presidenta falou sobre a capacidade de superação do brasileiro. Nesse dia 7 de setembro, nós temos de olhar para cada um de nós, nós temos de olhar para nós mesmos e sabermos e sabermos que juntos, unidos, nós somos imbatíveis. Juntos, unidos, nós somos imbatíveis. Porque eu tenho certeza que cada brasileiro, cada brasileira tem a força de superação. E ainda hoje você vai ver aqui no NBR Notícias, os preparativos para o desfile cívico-militar do 7 de setembro. E antes de viajar, a presidenta Dilma Rousseff conversou com rádios da Paraíba. Ela falou sobre o orçamento, a importância de reequilibrar as contas públicas e enxugar os gastos, com uma reforma administrativa. Nós temos de discutir novas fontes de receita. Se a gente quiser manter a lei, obviamente que a gente quer, e também garantir que o país não tenha um retrocesso. E Dilma falou também sobre o momento político do país e destacou que a relação do governo federal com o Congresso deve estar centrada para garantir o bem do país. Em uma democracia é absolutamente natural que haja debate, que haja divergência. Só há concordância absoluta na calma dos cemitérios. Fora da calma dos cemitérios, as pessoas têm direito de divergir, de dizer o que pensam. A cada santo dia, esse país veio construindo isso desde que nós acabamos com a ditadura. Então, como é que eu vejo a relação do governo federal com o Congresso Nacional? Eu vejo como uma relação respeitosa, uma relação construtiva que é necessária num Brasil democrático. Está confirmado o pagamento integral da primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas. A publicação foi feita hoje. Mais de 28 milhões de pessoas vão receber o adiantamento. O pagamento do abono anual será feito em duas parcelas e seguirá o calendário mensal dos benefícios, que começa em 24 de setembro. Essa é a terceira vez que o adiantamento será depositado junto com os benefícios de setembro. No total, serão pagos cerca de 16 bilhões de reais. Prever com 24 horas de antecedência a queda de raios. Isso será possível com o serviço inaugurado hoje. O sistema desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais estará disponível no próximo verão para o uso dos veículos de comunicação de todo o país, a exemplo do que já ocorre com a previsão do tempo. No Brasil, morrem em média 120 pessoas por ano por causa de raios. Isso deixa o país em sétimo lugar no mundo em número de mortes por esse motivo. Um dos cartões postais mais conhecidos do Rio de Janeiro é em sintonia com as Olimpíadas. A Lagoa Rodrigo de Freitas recebeu hoje o primeiro dia de provas do evento teste de canoagem de velocidade. Veja como foi. Os atletas disputaram milésimos de segundos para alcançar as primeiras posições nos rankings das diversas provas que aconteceram na manhã desta sexta-feira na Lagoa Rodrigo de Freitas. A canoagem de velocidade é uma das modalidades dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e o evento teste serviu para pôr à prova a estrutura montada e o sistema de controle de pontos. Até domingo, cerca de 150 atletas de 29 países devem participar. Fernando Pimenta, atleta de Portugal, conta o que achou do local da competição. Estou a gostar. Esperava um bocadinho mais quente e mais sol, sem dúvida. Mas agora penso que temos que nos focar na competição e depois de competir podemos pensar em desofruir mais um pouco do Rio de Janeiro. Além de conhecer a Lagoa, os atletas puderam sentir o clima da cidade nessa época do ano, que é próxima das provas olímpicas do ano que vem. O vento, por exemplo, é algo que interfere muito na canoagem. O brasileiro Celso Oliveira participou da prova já de olho nos Jogos de 2016. Ele recebe Bolsa Atleta do governo federal e conta que o apoio dá tranquilidade para se dedicar ao treinamento. O Bolsa Atleta hoje é o maior patrocínio governamental do mundo. Então, com certeza, sem esse apoio do Ministério do Esporte, eu não estaria onde eu estou. A canoagem também conta com atletas que estão entre os melhores do mundo, como Isaquias Souza, e recebem o Bolsa Pódio, auxílio que beneficia os atletas com mais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos. A gente tem o Bolsa Atleta, desde quando a gente começou a participar de canoagem. Mas o atleta pode, começou em 2013, com os resultados de 2013, começou a ganhar em 2014. Desde aí, começamos a ganhar certinho, do Ministério do Esporte, nunca faltou nada. Se não fossem eles, eu acho que a gente não estaria mais treinado. A Lagoa Rodrigo de Freitas vai ser um marco na história das Paraolimpíadas. Os Jogos do Rio de Janeiro vão ser os primeiros a receber a modalidade da paracanoagem, que também vai ser realizada aqui. A paisagem promete inspirar a estreia dos atletas. Para a gente que é brasileiro ainda, a gente ter uma forcinha do povo aí vai ajudar bastante e ser inesquecível. E em João Pessoa, na Paraíba, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com cerca de 60 empresários de vários setores da economia, como indústria, serviços e agropecuária. Durante o encontro, a presidenta falou sobre a situação econômica do Brasil e as medidas tomadas para a retomada do crescimento. O empresário do setor de energia elétrica, André Teobaldi, disse que a visita da presidenta foi bem recebida pelo empresariado local. A primeira coisa que eu falo é o diálogo com a presidente é algo extraordinário. Segundo, sem filtro. E é onde a gente pode colocar, de fato, os nossos anseios, ou até algumas sugestões para poder melhorar principalmente o setor de infraestrutura aqui do Estado relativamente à energia elétrica, como também de uma forma geral. Está chegando o dia da comemoração da independência do Brasil. Mais de 20 mil lugares nas arquibancadas estão reservadas para o público de Brasília na segunda-feira, no 7 de setembro. E aí, as cores da pátria já fazem parte da Esplanada dos Ministérios. A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, vai estar fechada na segunda-feira para a celebração dos 193 anos da independência. O desfile começa às 9 horas, com a chegada da presidenta Dilma Rousseff no Rolls Royce presidencial. Atrações tradicionais vão participar, como a pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército, com 30 homens em cima de uma única moto. No ar, a Esquadrilha da Fumaça faz as suas acrobacias. No chão, o espetáculo também promete. Por aqui vão passar 3 mil homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e também de órgãos de segurança pública. Mas não são só os militares que vão participar do desfile. A sociedade civil também vai estar representada, por crianças e adolescentes de escolas públicas do Distrito Federal. Eles carregarão para frente essa mensagem. É para eles que a nossa geração vai entregar o país. Então, já começar a reconhecer, a valorizar, a ter esse sentido cívico, é o momento, né? Você aproveitar essa idade, essa fase, e compartilhar com eles o que é o nosso entendimento do país, o que é a importância dessa data, que ela tem que ser comemorada, sim. É esperado um público de até 30 mil pessoas na esplanada. Para receber tanta gente, no local foram instaladas arquibancadas com 22 mil lugares cobertos. A estrutura já está montada. Alunos em todo o país estão se preparando para fazer bonito no desfile de 7 de setembro. E aqui em Brasília, desde março, os estudantes da rede pública ensaiam para que tudo saia afinado. Instrumentos afinados, coreografias ensaiadas, todo mundo marchando no mesmo ritmo. Essa é a rotina dos alunos que participam do desfile de 7 de setembro. Embora o treino seja rigoroso, João Vitor já participa há três anos e se entusiasma com a oportunidade de tocar percussão no dia da independência. É o dia da independência do meu país, o país que eu tanto amo. E é importante que está sempre mostrando meu patriotismo pelo meu país. que o patriotismo que nós deveríamos ter todos os dias dos anos, do ano e não só no dia da independência. Até quem já não é mais estudante faz questão de participar da banda da Secretaria de Educação. Rodrigo Barbosa começou a tocar no grupo em 2005, quando fazia o primeiro ano do ensino médio. O músico explica por que continua a fazer parte do conjunto. É uma data importante para todo brasileiro manifestar sua alegria pelo país, seu amor pelo país. Esses estudantes estão ensaiando desde março para o desfile de 7 de setembro. Neste ano, a Secretaria de Educação reuniu 700 alunos de 12 escolas de todo o Distrito Federal e o tema da comemoração é uma homenagem aos pioneiros do norte e do nordeste que participaram da construção de Brasília. A maior preocupação do maestro Adailton da Cunha durante o desfile é que naipe de metais, palhetas e percussão toquem com precisão de uma orquestra. Mas ele afirma que os alunos que participam do 7 de setembro representam mais do que a banda. É uma oportunidade única para você mostrar o amor que você tem à sua pátria e ao mesmo tempo um incentivo para o aluno que vai participar de um evento desse porte. Ele vai estar representando a sua escola, o seu estado e também o seu país. E de Brasília nós vamos para o Rio de Janeiro. Lá os alunos também estão se preparando para o desfile. E em sala de aula, eles aprendem sobre a história do país e da independência. Pouco a pouco, o pátio da Escola Municipal Padre José de Anchieta, no Rio de Janeiro, fica cheio de alunos. É hora de praticar o hasteamento da bandeira. Os colegas trazem com cuidado o símbolo do país e a escola toda aguarda em silêncio o início do hino nacional. O vinho do Ipiranga... Mesmo os pequenininhos tentam acertar as palavras mais difíceis. A concentração contagia a todos. É importante, eu acho que todo mundo tem que saber o hino do seu país, né? É muito importante que todos saibam. Então a gente trabalha mesmo o hino, as professoras levam para a sala, cantam. Então todos eles cantam, desde o menorzinho até os mais velhos. Toda essa movimentação faz parte dos preparativos para o 7 de setembro. Todo ano a escola participa dos desfiles na cidade e a data é uma oportunidade para trabalhar dentro e fora de sala de aula o civismo, ou seja, o respeito a tudo que é público no país. Hoje nós vamos ter uma aula especial. Vamos falar sobre civismo. Então, na Semana da Pátria, nós comemoramos a... Independência do Brasil! Muito bem! Na verdade, o entendimento, o aprendizado, ele vai acontecer na prática. É justamente cuidando do lugar, da escola, né? Proporcionando o bem coletivo, é que realmente acontece a cidadania. O jovem Ian é aluno da quarta série e também presidente do Grêmio Estudantil da escola. Para ele, cidadania também se aprende fora da sala de aula. Você não jogar lixo no chão, não poluir as coisas, não pichar, não escrever nada. E só melhorar mesmo. A praça, sua casa até, e até sua escola. Até a turma da educação infantil aprende sobre os símbolos nacionais. François, me conta todas as cores que você usou. Azul, amarelo e verde. E essa bandeira é de qual país? Do Brasil. No Brasil inteiro, escolas se preparam para as atividades cívicas do 7 de setembro. Mais do que desfilar e aprender o hino nacional, os estudantes aprendem a cuidar do que é de todos. Vai, 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 vai! E você acompanha ao vivo aqui na NBR a transmissão do desfile de 7 de setembro em Brasília. Nós também vamos trazer informações do Rio de Janeiro e de São Paulo. A cobertura começa às 8h15 da manhã. Depois você assiste aos melhores momentos aqui no NBR Notícias. Não perca! E hoje foi a vez de João Pessoa, na Paraíba, receber o Encontro do Dialoga Brasil. Desde que foi lançada no final de julho, a plataforma de interatividade entre o governo e os cidadãos já teve mais de 208 mil acessos. Vamos saber os detalhes do encontro com a repórter Thaísa Dias, que está lá em João Pessoa. Thaísa, segunda vez que você participa do Dialoga Brasil. Me conta como é que foi o de hoje. Boa noite para você. Boa noite, Isabela. O encontro de hoje aqui em João Pessoa foi bem movimentado. O centro de convenções aqui onde eu estou e onde aconteceu o Dialoga Brasil ficou lotado. Cerca de 1.500 pessoas participaram entre representantes de movimentos sociais, organizações não governamentais e outras entidades da sociedade civil. Eles se inscreveram no começo do evento e quem foi sorteado pôde apresentar sua sugestão diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros que participaram aqui do encontro. A presidenta ressaltou a importância da participação da sociedade para a construção de um país melhor. Agradeço a vocês por participarem e gostaria muito que vocês continuassem debatendo, dialogando conosco através dessa que é uma das mais modernas formas de participação, que é a internet. A internet permite que a gente se encontre, converse, mesmo quando não estamos com o olho no olho. Mas permite que a gente saiba o que vocês estão pensando, o que vocês acham de nós, o que vocês querem que nós mudemos. Durante o evento, a presidenta ainda falou sobre a necessidade de se manter a tolerância num país democrático. Nós somos um país que não só é tolerante pela própria natureza, tolerante pela forma como nós convivemos com as nossas diferenças, mas também porque nós sabemos que o preço da intolerância é a divisão, é transformar o outro num inimigo e não numa pessoa que simplesmente naquele momento você discorda. Então, eu quero dizer para vocês, a grande conquista democrática do país foi sermos capazes de conviver com as reivindicações, porque na minha época reivindicar era subversivo, na minha época fazer greve dava cadeia, na minha época se manifestar de forma clara, contrária ao governo também dava cadeia, quando não dava coisa pior. Por isso, esta conquista é uma conquista que nós preservaremos a todo custo, a conquista democrática, com imprensa livre, com manifestação de opinião, é algo que interessa ao povo desse país. E a estabilidade desse país significa respeito às instituições, respeito ao voto popular, porque o voto popular é a base da democracia. Esse é o quinto encontro do Dialoga Brasil, que já passou por Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. A ideia é divulgar a plataforma de participação social, que foi lançada em julho. Cinco áreas recebem sugestões na internet. Saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. E aqui em João Pessoa, o pessoal já mandou sugestões lá para a plataforma. É o caso da diretora do Centro de Cultura, Casa Ilê Axé de Oxoguian, que é a mãe tuca de Oxoguian. A casa lá trabalha com cultura e educação. Na educação, é o que a gente fala em toda conferência, é a efetiva implementação da Lei 10.639, do ensino da cultura afro. O portal Dialoga Brasil já tem mais de 20 mil pessoas cadastradas e mais de 8.600 propostas disponíveis para votação. Qualquer pessoa pode enviar sua sugestão, basta entrar lá no endereço www.dialoga.gov.br. Isabela. Tá certo, Thaisa. Bom trabalho seu aí. Obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. Também durante o encontro do Dialoga Brasil, a presidenta lembrou do desempenho do país na Olimpíada Internacional das Profissões Técnicas. O Brasil sediou no mês passado ao WorldSkills e terminou a competição em primeiro lugar. Existe uma Olimpíada, que não é uma Olimpíada esportiva, que é uma Olimpíada do conhecimento. Nessa Olimpíada, é organizada internacionalmente e participa gente que é peso pesado na área de produção de conhecimento técnico. Chama-se WorldSkills. Essa Olimpíada congrega coreanos do Sul, congrega alemães, congrega japoneses, congrega franceses, suíços, congrega os países com maior desenvolvimento tecnológico e técnico do mundo. A gente concorria, ganhava um quinto, um sexto lugar. Agora, nós concorremos. E esse ano, nós ganhamos o primeiro lugar. Mas não é essa toda a história. A história é melhor que isso. Nós ganhamos o primeiro lugar, tanto em medalhas, quanto o primeiro lugar individual, internacional, como várias medalhas de ouro. Quem eram os jovens, os meninos, as meninas, os homens e as mulheres que participaram disso. Eram 84% oriundos do Pronatec. Ou tinham feito o Pronatec ou estavam fazendo o Pronatec. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. E para você, uma excelente noite e um bom fim de semana. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.